Fica amor Só não é bom quando você diz que vai embora Fica amor, por favor, não diga amor Fica junto aqui comigo que me amarro Gosto o cheiro, o sabor e me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Quero ouvir Vem, 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 vem dançar, solta o corpo Fome mais de você comigo, amor e meu Me pegar, me abraçar, beijar, me beijar Só não é bom quando você diz que vai embora Fica amor Fica amor, não vai embora, fica Eu amo você Fica amor, por favor, não diga amor Fica junto aqui comigo que me amarro Gosto o cheiro, o sabor e me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Fica amor, por favor, não diga amor Fica junto aqui comigo que me amarro Gosto o cheiro, o sabor e me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Quero ouvir Quero ouvir, vai lá Oi, vem, vem, vai lá Vem, 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 vem dançar, solta o corpo Volte mais de você comigo, amor e meu E pegar, me abraçar, me cheio de beijos Só não é bom quando você diz que vai embora Fica amor Vem cá, vem cá Vem cá, filhosa Julieta Bora Fica amor, por favor, não diga amor Fica junto, vem comigo que me amaram Pois tem o cheiro, o sabor que me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Fica amor, por favor, não diga amor Fica junto, vem comigo que me amaram Pois tem o cheiro, o sabor que me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Vem cá, vem lá e vem dançar e solta o coração Pois tem o cheiro, o sabor que me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Fica amor, por favor, não diga amor Fica junto, vem comigo que me atrai Fica amor, por favor, não diga amor Fica junto, vem lá e vem dançar e solta o coração Fica amor, por favor, não diga amor Fica junto, vem lá e vem dançar e solta o coração Fica amor, por favor, não diga amor 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 Obrigado.